Alunas brigam na frente do Centro Educacional 7 de Ceilândia Norte. O caso foi parar na delegacia. Quem traz as informações é Manuel de Oliveira. De acordo com as informações e também pelas imagens, a gente percebe as adolescentes entre 14 e 15 anos brigando perto desta escola. A gente percebe também vários socos, chutes e puxões de cabelo. A confusão só acabou depois que outras pessoas chegaram no local para afastar as alunas. De acordo com o supervisor da escola, nenhuma delas se feriu gravemente. As agressões duraram cerca de 10 minutos. Duas adolescentes procuraram a polícia civil e registraram um boletim de ocorrência. Uma tem 14 anos de idade e a outra 15. A direção do Centro Educacional 7 de Ceilândia informou que a briga ocorreu fora da escola e que as alunas não estavam em horário de aula. A direção da escola entrou em contato também com os responsáveis das adolescentes. A escola informou ainda que desenvolve ações em prol da paz para conscientizar todos os estudantes do local.